O município de Espinho voltou a marcar presença na BTL, Bolsa de Turismo de Lisboa, através do stand da Entidade Regional de Turismo do Porto e Norte, entre os dias 16 e 20 de março. Esta foi uma excelente oportunidade para o município realizar uma promoção estratégica, nomeadamente na área dos eventos e da oferta complementar. Destacam-se, neste âmbito, a promoção dos festivais de cinema, que contou com a presença do jornalista Mário Augusto e dos representantes do FESTE, Festival Novos Realizadores Novo Cinema, e do CINANIMA, Festival Internacional de Cinema de Animação de Espinho, bem como com a promoção de Espinho Capital do Voleibol, com a presença da dupla de voleibolistas, Miguel Maia e João Branha. Além destas novidades, houve lugar para a promoção do Festival Internacional de Marionetas de Espinho, o Mar Marionetas, através das mascotes Mário e Neta, e do Encontro Internacional de Estátuas Vivas com a performance de uma estátua viva. Destaque ainda para a promoção gastronómica dos nossos peixes e mariscos, com diferentes degustações durante este dia. O município aproveitou este privilegiado espaço de promoção para promover os agentes locais com um sorteio, através da disponibilização de experiências, de estadias, de entradas em monumentos e outros, a sortear por profissionais e público geral que visitaram a feira. A 33ª edição da BTL marca a retoma do setor do turismo, reforçando o seu estatuto de maior evento de turismo em Portugal. Este é um espaço único de mostra, de negócio e de network. A 13ª edição da BTL marca a 25ª, e a 3ª edição da volta, A 18ª edição da BTL marca, aboração da BTL marca, aboração da BTL marca, que é uma coisa geral que você assume, aboração do portfólio para aumento na sua estátua, Legenda Adriana Zanotto